Na fotografia, uma jovem alegre, com muita vida pela frente. Para amigos e familiares, difícil de acreditar numa tragédia como essa. Com quase cinco meses de gestação, exames detectaram que o filho que Lidineis Amorim, de 19 anos, esperava, estava morto. O procedimento de curetagem foi feito, com a piora do quadro clínico. A paciente foi transferida da maternidade Marli Sarney para o Hospital Socorrão 2. Em menos de 24 horas, a notícia da morte da jovem, causando muita revolta. Nós vizinhos, nós estamos tudo aqui para querer justiça, para que não venha acontecer com outros pacientes. Muita balada, a mãe nos conta como foi os últimos momentos de Lidineis, antes de ser submetida ao procedimento. Eu fiquei um bocado de hora, conversando com minha filha, até sorria, conversando com ela. Eu perguntei, minha filha não está sentindo nada de enama, só o pé da minha barriga, só o pé da minha barriga que está doendo. A jovem foi transferida para o Hospital Socorrão 2, sem o consentimento de familiares. Outro fato que intriga e muito, é o desaparecimento do feto. Esse pode ter sido o segundo erro médico cometido na família da jovem Lidineis, em menos de 15 dias. Um recém-nascido, com pouco menos de dois meses, teria morrido por conta da precariedade no atendimento. O pequeno Pedro Lucas teria sido diagnosticado com desconforto intestinal, mas na verdade sofria de problemas cardíacos. O meu filho morre nos meus braços, o meu bebê morre nos meus braços, gente. Isso não pode mais acontecer. Diante da situação, o sentimento de todos é um só. Lugista, 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 Lugista!